E aí Vamos lá gente Coloquei o colete aqui Do gringo? Para ajudar a gente aonde Aonde que eu achei esses negócios A gente vai nesse local onde nasceu a camisa dele A camisa boneca, o colete nasceu O colete nasceu ali, mas ali não tem nada A gente vai dar uma volta por ali Só para a gente ver se tem alguma terra Alguma coisa, ou até elesmaiar no meio do mato ali Depois lá vai onde achar a camisa A gente já tá bem preparado, arma, facão e porrete Assim hoje é correte O que nós fez com ele Não, o que nós fez com ele a noite Ele tá assustado já, cê viu né Cara do céu É que nem eu falei hein, ele tá na mata aí Que eu já vi ele aí, que o Renatinho foi embora Com a mulher dele que ele foi desesperado Cê viu o irmão dele, o irmão dele não tava ontem a noite Nem de noite nem hoje eu não vi Só o canibal, o canibal tá andando aí O Renatinho vazou que vai com a mulher dele, que tá em desespero O Renatinho Ele ia até ajudar nós aqui Mas a mulher dele não trouxe O que? O que? O Renatinho? O Renatinho tava comigo aqui O Renatinho tava comigo aqui Eu quero pegar aí no pulo mano Aqui é difícil ele tá, mas ele vai estar lá no meio do mato Tá difícil hein Ó, olha que eu vim aqui ó, o colchão tá pro lado de fora, tá vendo? O colchão E esse quarto que ele tava, o colchão aqui tá limpo Esse daqui né? É Beleza Foi o que que cês... Cês comentou aqui do colchão velho Cês falou que o... Esse aqui sozinho aqui Tava assim já Tava ali Uma fogueira aqui Não sei Ele falou que tinha uma fogueira, onde que tinha uma fogueira? Ali? Eu até pensei se tivesse queimando esse tipo de alguma coisa Olha lá, pode ver que tá até seco Será que foi alguém então? Só que... Então, só que o que eu imagino é que é o seguinte Começou a pegar fogo E eu acho que ele pode ter escutado eu entrando dentro da mata Eu quero ter fugido Tô escutando um barulho Pera aí Olha lá Olha lá Pai Jesus amato Gente do céu Pera aí Pera aí Se foi pra mirar, mirando no pé A gente precisa ver pra achar o gringo A mirar eu só não sei que tá armado, rapaz Tocando o pé Tocando o pé Tocando o pé Tocando o pé Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou dar uma suína O dedo tá lascado com nós Pra dizer Para tirar as quatro ventes Vamos precisar As panca Oh! Isso! 음악 Se euer aqui debaixo aqui Ohi! Exiter Orlando Vão Parada ai Parado ai Para Parada ai Para Vai ai rapaz Vai ai rapaz Agora o tamanho correłu vai Vamos trips pega ele mano puta buraco, pega ele ai cara, é buraco do cara buraco, pega ele buraco aqui mano deu buraco no chão, cuidado buraco cadê ele caralho cadê ele vei falei que ele ta assustado mano falei que ele ta assustado falei do seu ué, ta assustado cadê esse pilantra vei não devia ter ele pelas costas vocês viram que ele ta com uma tapuarzinha ta vei, tava comendo tava se alimentando é o irmão dele que deve ta ai mas o irmão dele mano, como é que ainda não viu o irmão dele vei será que não tem outra pessoa não ele ta com medo ele ta com medo da gente, vamos separar será que não tem outra saída por aqui de fácil acesso não cara, que a gente não saiba não sei o carro sumiu viado sumiu não deve ter outra pessoa ajudando ele não deve ser o irmão dele tava a manhã inteira, o irmão dele não tava aqui só vi ele e ontem que a gente ficou aqui que nasceu daqui hoje de manhã nós não viu o irmão dele, cê viu e ele ta assustado com nós porque cê viu que a gente aprontou com ele de noite ele desceu aqui e nós que eu caia perdi a visão acho que ele entrou aqui eu fui te ajudar perdi a visão também eu fui sair correndo atrás e já não vi mais mano, ele deve ter embreado aqui ó deve ter embreado aqui cola comigo ai ó, vamos atravessar essa mata aqui eu vou por aqui é o seguinte vamos fazer um esquema diferente ele ta com medo da gente o canibal ele ta por ai na mata aqui ó então, cada um se vai pra lá um vai por aqui e um vai por lá dois minutos e nós se encontra na casa se viga uma pista grita, todo mundo corre lá tá, deixou então, vai por aqui, quando você é mais grande ai você não se enrosca muito na mata se a gente tentar ir ali ó, depois vai se dividir é, pode ser também porque ele deve subir aqui, eu acho que ele subiu pra cá então, vamos então tem certeza cara e ele ta com medo mano, ele não vai vir pra cima da gente seguiu ele, não arrisca grita mano ele ta com medo pingue não mata ele, vamos matar ele vai montar onde ta ouvindo galera, se eu pegar ele, vou cacetar isso aqui na cabeça dele tudinho cara vamos agaiar na cabeça dele esse taco aqui vem, 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 vem mano, é aqui ó ele vem pra cá é a trilha aqui, a trilha aqui que não é correu aqui ó ele corre aqui e moca no mato o que foi esse barulho de cachorro será que ele ta lá pra cima não? o cara, não é daqui que não é desceu? desceu mas que ele entrou assim então ele entrou aqui fi ele entrou aqui ó pegar esse safado ai cara ó aqui tem acesso certinho pra ele mano ele conhece cara ele conhece bem aqui nem ontem a noite, não tem noção mas ele escapou da minha mão então é aqui que ele se esconde gente vocês vêm ó isso aqui é recente, ta vendo? mata amassado desculpa desculpa parece ser um safado ta com medo né o vagabundo ta com medo né? ta com medo né? vai catar você você vai ver passei em um lugar só então pra você ver ó só estamos achando um lugar limpo ó olha olha olha, olha, olha aqui, olha aqui olha ali Eu que que ele ali é um rampa de terra há uma coisa de terra ali, ó ta vendo ali? fa sl mover Hell Oh, achou a pista aqui, oh! Onde? Aonde? Manda isso aqui? Onde eu estou aqui embaixo, oh! Ué! Aqui embaixo! Mano, tem uma terra fofa aqui, gente! Mano, achou a pista, velho! Mano, terra mexida! Formigueiro? Não, formigueiro não tem formiga, mano! Não, não tem formiga, oh! Está muito solto! Alguém foi enterrado aqui! Pera aí! Não é formigueiro isso aqui, cara! Não está sendo formiga? Dá para sentir um cheiro bem fraquinho! Um cheiro de estragado, sabe? Tem gente enterrado aqui ou algum animal! Oh! É muito grande para ser formiga, velho! É muito grande! Não sai formiga, olha aqui! Não sai formiga! Não sai! Isso aqui é terra mesmo! Saco gringo não está aqui, não, gente! Saco gringo não está aqui, não, gente! Cara do céu! Eu não estou acreditando nisso, mano! Isso aqui? Será, mano? Cinguim, não vai dar para postar esse vídeo não, viada! Se a mulher dele vê essa terra aqui desse jeito... Mano, vai ter que se enterrar isso aqui, meter a enxada aqui em cima! Mano, vamos na casa! Você viu que tem uma pá lá! Você viu que tem uma pá... Ah! Tem uma pá lá, filho! E estava com terra, né? Ele estava enterrando alguma pessoa mesmo! Mano, infelizmente, velho! Tem a pá lá em cima! Eu consegui ver antes de correr atrás dele! Infelizmente, o gringo pode estar aqui, mano! Mas não tem sentido, porque é onde que eu achei a roupa! O boné não foi aqui por perto! Foi lá para baixo! Tem uma pessoa que estiver aqui! Ou algum animal também, não sei! De repente pode ser animal! Às vezes a gente está falando desse jeito também, não sei! Mano, infelizmente... Eu tenho falsa esperança que o gringo não está mais entre a gente! É só procurar! Vamos procurar aí! Mano, depois do que nós vimos ali, o cara estava comendo um osso ali, mano! Estava com um osso na boca, filho! Ah, meu Deus do céu! Gringo! Cadê você, o safado carnicero? Vagabundo! Vamos separar de novo, mano! Nossa, mas se eu pegar, eu vou moer com ele! Mano! Uel! Uel! Sabe a casa de baixo? Aonde que é a primeira casa? A barraquinha, sei! Naquela trilha ali, um pouquinho para frente, ali que eu achei a camisa! Dá uma olhada por lá, que eu vou ver aonde que eu achei o colete! Pra ver se nós achamos gringo do outro lado! Vai dele por aqui, ó! Então vamos lá, então! Cuidado aí, mano! Cuidado aí, mano! Ó! Cuidado aí, mano! Ó! Ó! Arrisca! Ó! Quebra a perna se ele vir em cima, hein! Pode jogar dentro da perna! Pode jogar dentro da perna! Vai passar pra ficar! Não precisa bater não! Vou jogar aqui e já não vou ter já! Tudo! Ei! Ô! 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 bateu os olhos ali, ali onde achou o colete, achou o colete ali na frente ali, você tava junto no dia ainda, não lembro, mas ali não, não lembra procurando, não tem que subir pra cima aqui ó, nossa muito triste mano, que o gringo pode estar desaparecido e não não achar ela mais, tá molhado isso aqui cara, só aqui que tá molhado, deixa eu ver, peraí, é mijo, é mijo, acho que ele mijou aqui, ele mijou aqui, então a pista tá certa mano, pode estar aqui perto tá acabando né, barraca que tinha armado, você ouviu, olha o que fez, ó, saquei pinguim, o que é isso, tô aí logo, você tá, corra, desce, 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 ele tá gritando lá, vai, 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 vai Gabriel você não tá gritando lá, pre� Oh Wel, grita, grita Não pode gritar não, vei Não , é bom de gritar, meu nome, não é bom de gritar! Não é um cara! Grita! grita! Grita, Mano! Grita, onde cê tá? É um treco! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, meu quebrado! Nossa, mano! Oh cara! Oh cara!